Pra gente começar essa festa, pessoal, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Ah bem, pastor Osana, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas pra toda a galerinha da igreja evangélica, pertencosa, associação de carinho de toda a vida! O meu vou acontar com a participação de todos, salva pra galera! Uma salva de palmas pra nossa homenageada, pessoal! Eu queria vocês mais juntinho da pastora. Criançada, junta mais pertinho pra mim poder filmar vocês. Eu quero que o tempo todo vocês fiquem do ladinho dela. Pastora, antes de começar essa homenagem, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração. E é o que eu acredito. Eu não ia falar. Mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou falar. Cadê meu amigo Carlos? É um irmão da igreja. Eu tive o privilégio de conhecê-lo em um ambiente profissional. Porque ele está fazendo um trabalho na minha casa. E um grande profissional e um grande ser humano. Por que eu pedi pra chamá-lo? Porque ele foi o meu contato em nome de toda a galera da igreja. Também! Também! E uma das coisas mais legais que eu achei da parte dessas pessoas, foi compartilhar esse presente e esse momento. Com a tua família, com os teus amigos e com os teus irmãos de Cristo. Eu acho que a tua função é uma função tão difícil, tão marginalizada, onde as pessoas rotulam demais a função de pastor e pastora. E as pessoas acham que você escolheu ser pastora. E na realidade você foi escolhida. Porque isso é um dom de Deus. O dom da palavra não é pra qualquer pessoa. E a tua função é tão difícil. Criançada, junta mais um pouquinho pra trás, senão eu não vou conseguir filmar vocês. E a sua função é tão difícil, porque eventualmente você às vezes deve abdicar dos seus problemas, pra tentar resolver os problemas dos outros. Então é uma missão muito difícil. Parabéns de verdade, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Porque esse tipo de homenagem, minha amiga, você pode ter certeza absoluta, não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher. Esse tipo de homenagem, só realmente uma grande líder espiritual tem o privilégio de receber. Parabéns de verdade, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. E por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, pastora, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim e pro carro e pensar assim, meu Deus, que mico, que vergonha. Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Mais uma coisa, você pode ter certeza absoluta, minha amiga. Esse tipo de homenagem a uma mulher pra receber, ela tem que ser muito, muito amada, especial e diferencial. Estou muito feliz e muito honrada, muito honrado de verdade estar aqui. E eu quero te agradecer, meu amigo, por me dar o privilégio de participar desse momento tão especial. Porque você é uma grande pessoa, um grande ser humano e um grande servo de Deus. Pode bater palma quem merece mesmo, galera. Vamos lá juntinho dos seus irmãos em Cristo. Pastora, fica tranquila que se o coração não aguentar, tanto trem que dá choque, aqui eu resolvo. Vou começar a sua homenagem pra você com uma mensagem. Receba essa mensagem com muito carinho de toda a galera da igreja pra você. Todo mundo vem juntinho da pastora. Isso. Hoje estamos aqui para te desejar um dia feliz. Pois hoje realmente é um grande dia. Afinal de contas, mais 365 dias se passaram na tua vida e com eles vieram novos sonhos, novas conquistas e também novos projetos de vida. Faz alguns anos que Deus te enviou a Terra para iluminar a todos com a tua presença. E neste dia, mais que especial, que evidencia a tua chegada no mundo, palavras não bastam para te homenagear. Você é uma obra preciosa que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades. Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem. É muito bom saber que você existe e que podemos contar com você caminhando ao nosso lado, presente em nossas vidas. Que você caminhe sempre em busca do sucesso, alcançando um futuro amplo, se aperfeiçoando e prosperando ainda mais. Obrigada por você fazer parte de nossas vidas. Te desejamos simplesmente feliz aniversário. Pode bater palma que ela não é aqui mesmo, galera. E a dedicação... A dedicação para que dás presente, ela foi tão intensa. Criançada, vai um pouquinho mais para trás, senão vocês não vão aparecer. Isso, isso, só as crianças aí escutam bem. Maravilha. Até me sinto mais seguro quando elas ficam mais próximas aí. Quem souber, solta a voz. Tudo que eu consigo é imagina Quero ouvir esse texto. O que já existe dentro de você O olho é consigo só de ligar Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua palavra é a bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue responder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer O meu nome do início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é com bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Uma salva de palmas pra nossa melhor jornada, pessoal! Passora, a dedicação pra te dar esse presente Ela foi tão intensa, foi tão especial Tudo que você tá vendo e ouvindo Tenha toque pessoal Dos teus irmãos em Cristo E eu tenho um recadinho pra você Queremos te dar um presente Que ficasse pra sempre Guardado Eternizado Em seu coração E na memória de todos Queremos te dar um presente Não pra você se sentir a mulher Mais envergonhada da Zona Oeste Muito pelo contrário Queremos sim Que você Sinta-se a mulher mais amada do universo Essa foi a forma que encontramos Principalmente pra te agradecer Te agradecer pelos seus conselhos Pelos puxões de orelha Pelas broncas Pelos elogios E isso Só realmente uma amiga pode fazer Uma amiga Que aprendemos a confiar Respeitar E admirar O aniversário é seu Mas o presente é nosso Ter você Nos dando direção Nos ensinando O caminho Afinal Feliz a nação Cujo Deus é o Senhor Amém? Feliz Somos nós Por termos o privilégio De termos você Fazendo parte De nossas vidas E da nossa história Pastora Amamos você Eu queria todo mundo Mais juntinho Da nossa homenageada Junta bem Eu queria que viesse Pelo menos uma pessoa Representar a igreja Aqui Ricardo 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 Vamos Ricardo Chega mais Ricardo Fica desse ladinho Aqui Uma salva de palmas Galera Gente Hoje é um dia muito especial Não só pra pastora Mas pra nós também Pastora Eu vou chorar Não vou aguentar Meu amigo A senhora É uma mãe pra nós É uma mãe pra nós Mas eu ainda continuo Dizendo assim Você é um espelho Que reflete a imagem Do Senhor Que o Senhor E se o mundo Ainda não Doutor Já é o bastante Bom Reconhecer O seu amor Você é precioso Mais raro que o lado Quando o Senhor Se você Desistiu Deus Não vai Desistir Como está aqui Pra te levantar Se o mundo Te fizer Cair Passaram Na semana Passaram Na semana Passaram Na semana Muito bom Muito bom Eu acho que a pastora Tem que fazer um discurso Vocês não acham? Eu não tenho Aproveita e diga Parabéns A pastora Parabéns Na querida Tudo de bom Que Deus Sabem só E muito Te elimine Muito Eu queria vocês Bem juntinho Da pastora Eu quero que vocês Tirem uma casquinha Da pastora Carla Quer falar alguma coisa? Cadê o Carla? Cadê o Carla? Vem cá Representa também Palmas pro Carlos Galera Vem do ladinho também Amigo Eu sei que você é cúmplice Também Vem cá Pastora Feliz aniversário Essa foi uma forma A gente está agradecendo Tudo o que a senhora faz Pela gente Tá bom? É de coração Que Deus abençoe Pode bater palmas Galera Pastora Geralmente Quando eu peço Pra pessoa Que vai agradecer O presente Eu peço Pra pessoa Vim pertinho Do meu carro Mas eu estou vendo Você tão Tão acarinhada Por todos aí E Se você me permite Eu vou até quebrar O protocolo Da sua homenagem Vou dar um depoimento Pessoal Tá frio Essas pessoas Se disponibilizaram De sair De suas casas Pra te homenagear Elas não estão aqui Por uma festa Ou por um pedaço de bolo Elas estão aqui Pra você E por você São pequenos gestos Que mostram A força de uma igreja Porque uma igreja Ela não é feita De paredes Ela é feita De pessoas Parabéns de verdade Por ser essa Grande líder Parabéns de verdade Passar Maria Paula Que Azure Queora fé Queira é fe Queira-fe Queira é fe Queira é fe Queira é fe Queira é fe Parabéns, 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 parabéns. Junta de novo o pezinho da pastora. Pessoal, eu preciso muito da energia de vocês. Eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, salta a voz e canta. Mas canta bem alto. Parabéns pra você, Eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, salta a voz e canta. Eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, salta a voz e canta. Entra para quem é. É venso, é venso, é venso. Vitória, 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 vitória. Ação, sua, 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 sua. E nesse momento, galerinha, vamos cumprimentar a nossa homenageada. Cumprimentar a nossa sorte, pessoal. Chegou na hora do meu aniversário, cantando lá o cantador, dele com o cliente, do meu animado aqui. Obrigado, dia do seu aniversário. Que dia feliz, que dia, beijo logo. Beijo um hermissário, primeiro chorinho. Deus já te guardava com tanto carinho. Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas, um amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de cor e cor Parabéns pra você Parabéns pra você Que não é uma data querida Parabéns pra você Deus te fez Deus te fez Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia beijoado Desde o aniversário, primeiro chorinho Que a gente guardava com tantos carinhos Parabéns, pastora, por ser tão amada Mas, principalmente, merecedora dessa homenagem Galera, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família na parceira Valeu, galera, obrigado pelo carinho e pela confiança Quero agradecer a toda a galera da igreja A você, meu amigo Carlos, obrigado pelo carinho e pela confiança Pastora, amanhã a senhora vai estar famosinha Porque esse vídeo vai estar no YouTube, no Facebook Amém 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 Mais forte, mais forte Pelo carinho, pela confiança Vai, vai, galera! Vai, pessoal! Essa data querida Vai, 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 vem Deus te deu Com dois anos Deus te deu Com dois anos Deus te deu Com dois anos Minha vida Vai, vai, vai Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você